É, e se Deus quiser, a TV Pampa estará novamente acompanhando mais uma edição do Acampamento Farroupilho. Olha, o feriado de 20 de setembro começou com bastante neblina aqui no estado, hein? Aqui na capital, por volta das 7 horas, a visibilidade dos motoristas ficou comprometida. A neblina escondeu Porto Alegre e deixou o trânsito mais lento. No entanto, a névoa não chegou a fechar o aeroporto Salgado Filho. Apenas um atraso foi registrado pela parte da manhã e Serração trouxe com ela o calorão. A partir do meio da manhã, o sol apareceu e as máximas, com temperaturas de verão, chegaram aos 37 graus em Santa Maria, na região central. Mas será que o tempo vai se manter firme? É o que você confere agora nos mapas, na previsão do tempo completa para amanhã, em todo o estado. Na quinta-feira, o tempo vai ficar instável. A chuva que inicia no sul do estado avança pelo Rio Grande do Sul. Temos chance de temporais e trovoadas na campanha e na fronteira oeste. As temperaturas seguem bem altas. Faz 14 graus em Canela, na Serra, e 16 em Pelotas, na região sul. Já as máximas, ainda bem elevadas, chegam aos 27 graus em Bagé, na campanha, aos 30 em Quaraí, na fronteira oeste, e aos 32 graus aqui na capital e também na região metropolitana.